A gente vai para o nosso primeiro pilar da palestra, que são três aprendizados com três pessoas de referência. Primeira pessoa de referência, Carol Costa, das minhas plantas, a louca das plantas do GNT, querida. Vocês vão se encantar pela palestra dela no final do dia. Recomendo que a assistam. Carol, quando a gente conheceu, ela, na primeira reunião, mostrou com muito orgulho que ela respondia a todas as pessoas no inbox dela do Instagram. E isso, gente, ela já tinha uma audiência muito grande. E não é responder assim, com um coraçãozinho, com um ok. Não. Ela respondia mesmo todas as pessoas do inbox do Instagram, com dúvida técnica de jardinagem. E ela mostrou, ela fez uma engenharia da NASA para responder essas pessoas. E eu fiz questão de levar isso para o lançamento. Então, foi quando nasceu a máxima do ninguém fica sem resposta, dentro dos grupos de WhatsApp. E a partir disso, eu comecei a fazer isso de ninguém fica sem resposta. E com a Carol, trabalhando com a Carol, eu aprendi que cuidado vira resultado. E o nosso segundo aprendizado foi com esse cara aqui, Suriel Portes, famoso Portes Trader. Ele, a gente se conheceu em 2019, no FIRE. E ele falou, sabe essa engenharia da NASA que vocês fazem aí com os grupos para responder as pessoas e tal? Faz isso comigo também? E aí era um desafio, que era um desafio de escala que eu ainda não tinha tido. Falei, vamos lá, vamos estruturar esse negócio. E a gente estruturou. E no lançamento do Suri, nos lançamentos que a gente executou com o Suri, eu aprendi que cuidado pode ser escalado. E eu fui contando, né? Contei isso de cuidado pode ser escalado. Fui contando de toda a engenharia da NASA que eu bolei para a gente conseguir operar muitos grupos. Hoje em dia a gente opera com 3, 4 mil grupos, mas naquela época 200 grupos eram um desafio. Eu fui contar isso para o Vinagre. E o Vinagre falou, caraca, do jeito que ele faz. Isso que você faz é único. Ninguém no mercado está fazendo isso. Essa estrutura que você bolou com essa sua cabeça de estrutura, de colocar as coisas em caixinhas, isso é muito fora da caixa, isso é muito legal. As pessoas não fazem isso. Isso é único. E aí você me pergunta, o que é que isso que eu estou falando tudo, que a gente passou até aqui, o que é que isso tem a ver com o Whindersson? Com a estratégia do Whindersson? Tudo. Tem tudo a ver com o Whindersson. E aqui a gente vai para o nosso segundo pilar, que é composto por dois passos. Eu sempre falo com as pessoas, primeiro, dois passos, primeiro passo. O poder de um bom teste. O poder de um bom teste. Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus mentorados, faz rápido, erra rápido, para consertar rápido. Certo?